Boa noite, sou Tayane Suzuki, estamos começando em Texiga. Hoje vamos apresentar a japonesa Marini Shimura, que desenvolve atividades para ampliar as possibilidades das crianças estrangeiras. Relembrando minha chegada no Japão, com o apoio de muitas pessoas como ela, consegui superar muitas barreiras. Agora estou aqui com o grupo voluntário Hiyori Terakoya Otsu, que auxiliam as crianças estrangeiras nas tarefas escolares e no estudo da língua japonesa. O grupo voluntário Hiyori Terakoya Otsu funciona todos os sábados no período da manhã, com colaboração voluntária de universitários a profissionais. Um dos membros representante é a Mari Shimura, que enquanto frequenta o curso de pós-graduação universitário, desenvolve essa atividade. O sonho de Nishimura é ser professora de língua japonesa e ensinar crianças estrangeiras que residem na província de Shiga. No outono de 2012, Nishimura conseguiu passar no teste de proficiência em educação japonesa e deu um passo em direção ao seu sonho. Atualmente, é aluna da primeira série do curso de pós-graduação universitário, Itzumeikan, e está se especializando no ensino da língua japonesa, junto com intercambistas e profissionais. Nishimura Nishimura Mishimura nasceu e cresceu em Shiga. Começando com o apoio nos estudos das crianças que vivem em Shiga, diz que pretende realizar vários outros suportes. E e a gente tem que se tratar, então, eu acho que sim, eu acho que sim, como é que se sabe, eu acho que é muito difícil de aprender. Eu sei que é muito difícil de aprender, mas eu acho que não tenho nada. Para que as crianças possam ter um sonho, um objetivo na vida, para encaminhá-los para um futuro melhor, não seria importante o apoio de todos nós adultos? Hoje terminamos aqui. Tenha uma ótima semana. Boa noite.